E estudantes da Escola Estadual Consuelo Coelho de Souza fizeram um protesto hoje na Avenida Independência com a rotatória do 40 Horas em Ananindeua. Pneus foram usados para bloquear a via. Policiais militares estiveram lá para conversar com os jovens. Eles protestaram contra as condições precárias na escola e o atraso na reforma do prédio. Eles também denunciam que os alunos do ensino médio estão sem aulas desde a semana passada. A Seduc teria prometido um outro espaço para remanejar os estudantes, mas até agora isso não aconteceu. Nós entramos em contato com a Seduc que informou que está tomando as providências necessárias para garantir a reestruturação da escola Consuelo Coelho e Souza. E a Seduc também informou que o projeto de reforma geral da escola está em fase final de processo licitatório e deve começar em breve. Ainda segundo a Secretaria, os alunos da unidade serão transferidos para um outro prédio. Só não informou quando isso deve acontecer, mas garantiu que a direção da escola está definindo um local para receber esses alunos. E esse protesto já terminou.